Parece ser bronzeado a pele causando espantos Porque em todos os cantos o negro é discriminado Sempre teve no passado quem tratasse o negro mal No presente tá igual, também vai ser no porvi E nunca deixou de existir preconceito racial Vítima de humilhação, o negro pade seu pragas 20% das vagas pra os pretos na educação É mais uma aberração do governo federal Direito é pra ser igual, não é pra se dividir Nunca deixou de existir preconceito racial Sempre sobra quem time chamando de vagabundo E eu espero que o mundo transforme logo o regime Consta na ata do crime do livro processual Mas na página de um jornal o duvido negro sair Nunca deixou de existir preconceito racial Eu tenho dito também a gari ou a prefeito Fidalgo possui direito, mas o negro nunca tem Por que que o branco é alguém, por que que o preto é o tal Cor de carvão ou de sal Não é pra se distinguir Nunca deixou de existir preconceito racial O branco que vive com Não quero que Jesus veja Que por bom que um negro seja Que por bom que um negro seja Pra ele jamais é bom Negro não tem reveillon Não tem noite de natal E um feijão d'água no sal Ele quer vê-lo engolir Nunca deixou de existir Preconceito racial Peço que o governo ajude E nesse caso dê um tranco Pode ver que qualquer branco Desde a sua juventude Tem um plano de saúde Tem um cheque especial E negro só tem hospital Se algum político pedir Nunca deixou de existir Preconceito racial O branco diz que ele estraga E não merece seus centavos Nossa dívida com o escravo Acho que não vai ser paga Na faculdade tem vaga Se o governo der aval E uma lição de moral Tá bom do planeta ouvir Nunca deixou de existir Preconceito racial Com o branco eu me comprometo Tem tudo, não falta nada Preto é vítima de piada E de humilhações no gueto A filha do homem preto É vítima do marginal E errar um policial Tentar o crime impedir Nunca deixou de existir Preconceito racial Eu acho negro perfeito Pela boca, pela mão Um direito não lhe dão Mas ele tem seu direito Mas ele tem seu direito É vítima de preconceito No clube, na catedral Mas ele é ser natural Tem direito de ir e vir Nunca deixou de existir Preconceito racial Vamos aplaudir Vamos aplaudir Donato Costa E Raimundo Donato Sua mente é meio Oca do jeito Do coração Só quer viver Justi Jojo Armani Relógio do bom na mão E do tipo Não dá um prego Numa barra de sabão Jamais revira o colchão Jamais troca o travesseiro Demora até tomar banho E de imundície o banheiro Tem pessoa que pergunta Isso é quarto ou um chique Mais devagar Aquele gelo Não é bom Mas é ruim FH tinha Preguiça Do Brasil Ficar afim Eu espero Que Luiz Inácio Não seja assim Todo preguiçoso Enfim Vive de cabeça Ponta Num automóvel Não guia Um cavalo Ele não monta A mulher pagando O pato E os filhos Pagando a conta Da sociedade Pronta Quer fazer parte Da nata Só quer Transilíndio E ouro Pulseira Se for de prata E meu colega É desse jeito Só quer viver Da mamata Não vai arrancar Batata E a cerca De pau a pique Não se atreve A construir Porque só quer cargo chique E só põe dinheiro No bolso Quando ele faz Um trambi É mais brega Do que chique Na vida Só posso e falha No emprego Não produz Que a preguiça Lhe atrapalha Mas quer receber dinheiro Do tanto De quem trabalha Se comporta igual canalha Sem coragem Na canela Passa o dia Na calçada E escorado Na janela Deixa a comida Queimar E não vai mexer A panela Sua vida Não é bela Porque não se sente escravo Não posso ir calo na mão Porque na roça Não é bravo Mas também A sua conta Não posso ir Nem um cental Não tem coragem De bravo É pessoa Submissa Na semana Não trabalha Domingo Não vai à missa Até pra abrir a boca O infeliz Tem preguiça Eu acho Que a preguiça Não merece Ter valor Romário Romário É um preguiçoso No papel De jogador Mas não tem De dar na cara De um pobre De um torcedor Alegre Queixo Me dou Que pra tudo Ele tamanha Se inventar De jogar boxe Até de um menino Apanha E não conquista Um eleitor Se entrar numa campanha Vamos aplaudir Nonato Costa Remundo Nonato Papataça Papataça de todo festival Quinze anos Morou ali em Patos Entregou o programa Para os Nonatos Quando estava mudando Para Natal Quase morto Trouxeram ao hospital Mas não deu nada certo A cirurgia Deixou Lúcia Sem sua companhia E os três filhos Chorando Da orfandade Severino Ferreiro Ainda é saudade No cenário Da nossa cantoria Seu garimpo Outra draga Não escava Severino Era um negro Muito fino E a história Do vato e Severino No estúdio Do céu Hoje Deus grava A viola Não toca O que tocava Sua boca Não diz O que dizia E seu repente Virou mercadoria No mercado Da santa eternidade Severino Ferreiro Hoje é saudade No cenário Da nossa cantoria Tava havendo Um congresso De campina Quando um carro Se acidentou Na pista No local Morreu logo Um motorista E Deus põe ponto Final na sua sina Foi perdido A pela medicina O poeta Morreu no mesmo dia A viola Ficou só A fatia E sua roupa Com sangue Em quantidade Severino Ferreiro Hoje é saudade No cenário Da nossa cantoria Se virino Não tinha nem noção Que iria avistar A luz da morte E os sete colegas No transporte Pra mais um festival Na profissão Porém houve um problema Na tração E quando o carro Virou na rodovia Deus ganhou um presente De poesia Enrolado num lenço De amizade Severino Ferreiro Hoje é saudade No cenário Da nossa cantoria Desprovido de ódio E prepotência Corajoso Colega Humilde Franco Era um preto Que tinha o verso Branco Como o branco Foi sua consciência Pra o seu tono Precisa de suplência Mas Deus não encontrou Segunda via E se eu pudesse ganhar Eu gostaria De ganhar pelo menos A humildade Severino Ferreiro Hoje é saudade No cenário Da nossa cantoria Severino Ferreiro Teve um trono Mas depois que perdeu A luz da vida Sua chacra de touros Foi vendida Por 50% do abono Sua casa em Natal Ficou sem dono Dona Lúcia Ficou sem companhia A viola perdeu A parceria E sua cama Faltando uma metade Severino Ferreiro Teve saudade No cenário Da nossa cantoria Meu amigo Ele foi antigamente Mas depois Por três anos Se sumiu Quando a arte Em dois grupos Se partiu E ele foi Para um grupo Contra a gente Mas jamais Eu neguei O seu repente Seu valor Nem a sua simpatia E se Ferreiro Voltasse Eu lhe diria Por você Ainda morro De amizade Severino Ferreiro Hoje é saudade Hoje é saudade No cenário Da nossa cantoria O seu nome Se eu tiver reino O céu tiver reino Deus confia O direito De ser autoridade Severino Ferreiro Severino Ferreiro Seu trabalho Seu trabalho Por muitos decorado E seus discos O povo ainda copia Cantador como ele Deus não cria Se criar Deus limita A quantidade Severino Ferreiro Severino Ferreiro Hoje é saudade No cenário Da nossa cantoria Espatas Nonato Costa E Raimundo Nonato Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Aonde existe igualdade A união não valida Tem momentos bons na vida Pra fazer festividade Tem tijolo de amizade Deus começa a construção E a rosa da sensação Exala o mais forte cheiro E onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Onde há união e brilho A paz descansa num pódio Não há necessário ódio Nem pai perseguindo filho Arma apertando gatilho Irmão matando irmão E nem dentro da profissão Parceiro contra parceiro E onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Onde a união se faz Tem o poder do soberano Tem irmão perto de mano Tem filho perto dos pais Tem a bandeira da paz Tremulando em cada mão E nem desaforo em questão De briga de violeiro E onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Com união eu duvido Que a paz não tenha benesse Na hora que um adoece Outro leva um comprimido Copo d'água é dividido Do mesmo jeito de um pão Ninguém encontra um ladrão Nem dando muito dinheiro E onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Aonde a união mina O poeta se dá bem Pois a paz é nota 100 Começa mas não termina Tem em congresso em Campina Nossa participação Sem intriga, sem carão E sem intriga por dinheiro E onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Onde a união se instala O próximo não se empezinha Tem almoço na cozinha Tem cafezinho na sala No revólver não tem bala O terço não sai da mão Que unidos todos estão Buscando o mesmo roteiro Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Deus dá o maior presente Quando a união nos doa Pra o bem de cada pessoa Que está atrás ou na frente Aluno abraça docente Beija na face e na mão Vaqueiro é bom pra patrão E patrão é bom pra vaqueiro E onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão A união pra quem quer Todos tem um só contrato Não falta um pão no prato Nem carinho, nem colher O homem beija a mulher Na cadeira ou no colchão Nem ela faz traição Nem ele é seu traiçoeiro E onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaquejada O que vale é boi no chão Vamos aplaudir! Vamos aplaudir!